Novembro é o décimo primeiro mês do ano no calendário gregoriano, tendo a duração de 30 dias. Olá! Seja bem-vindo ao canal Origens Descritas. Novembro deve o seu nome a palavra latina novem, nove, dado que era o nome no mês do calendário romano, que começava em março. Novembro foi o nome no mês do calendário de Rômulo c. 750 a.C. Novembro manteve seu nome, do latim novem que significa nove, quando janeiro e fevereiro foram adicionados ao calendário romano. Novembro é o mês de final da primavera no hemisfério sul e final do outono no hemisfério norte. Portanto, novembro no hemisfério sul é o equivalente sazonal de maio no hemisfério norte e vice-versa. Na Roma Antiga, Ludplebel era realizado de 4 a 17 de novembro, Repulho em Jovis era realizado em 13 de novembro e as celebrações de Brumalia começavam em 24 de novembro. Essas datas não correspondem ao calendário gregoriano moderno. Novembro foi referido como glote monave pelos anglos sachões. Brumário e primário foram os meses em que novembro caiu no calendário republicano francês.